Eu sou a Karina, mãe do Henrico. Maternidade pra mim é experimentar o maior amor do mundo. Formar uma família é a realização do meu maior sonho. Eu me dou todos os dias porque eu sou muito mais feliz ao lado deles. Por isso que vocês pediram pra eu mandar fotos. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. Meus companheiros, melhores amigos. Ai, gente. Olha, eu acho que desde criança eu já tinha o instinto maternal, assim. Eu já cresci já com esse desejo, assim, de ser mãe. Eu tive um relacionamento de muitos anos com uma pessoa que não queria ter mais filhos. Já tinha de outro relacionamento. Quando eu tava prestes a completar 35 anos, minha tia, que é obstetra e ginecologista, ela me orientou, ela que sabia de toda a minha história, do meu desejo de ser mãe. Ela falou que, ah, como não tem ainda um prazo, né? A gente tá sem expectativa pra essa coisa acontecer. Por precaução, congela seus óvulos. E eu falo que foi uma decisão muito assertiva, assim, um dos melhores conselhos que eu tive ali nessa fase da minha vida. Quando o assunto da maternidade passou a vir à tona, com mais força, essa divergência de ideias, de opiniões, acabou tomando conta do relacionamento e desgastando demais algo que já não tava andando tão bem. Eu tive um problema nas trompas na época também, prestes a completar 40 anos. Eu tive que fazer uma cirurgia de retirada das trompas. E aquilo, pra mim, foi um alerta. Então, daí a gente decidiu, né, em conjunto, terminar o relacionamento. E eu já tinha daí muito claro o que eu queria fazer de forma independente. Que eu não ia procurar alguém na correria, né? Alguém só, simplesmente, pra ser um pai, né? Na pressa, né? Quem mais me apoiou, é claro, meus pais, meus grandes amigos, grandes incentivadores. A vida inteira, companheiros, sempre me diziam, desde criança, sorria que a vida sorrirá contigo. Isso me tornou uma pessoa muito positiva, uma pessoa que olha pro lado bom da vida, das situações, das pessoas. As pessoas, eles são um grande exemplo pra mim. Passei a procurar um doador, né, de banco de doadores, com a ajuda das minhas médicas, minhas queridas aqui, que me orientaram muito. E daí foram alguns meses até eu encontrar algum doador que eu me identificasse, assim, não só em termos de características físicas, porque eu queria algo que se assemelhasse às minhas características, né? Mas, principalmente, coisas emocionais, assim. Eu queria sentir um pouquinho através das fotos, que é o que eu tive acesso, que era uma criança que foi tratada bem desde o começo. Era uma criança que brincava com o pé no chão, uma criança sorridente, uma criança alegre. E daí, quando eu encontrei, eu falei, poxa, então vai ser esse, né? E daí começou um processo silencioso, né, da fertilização, porque eu não podia contar pra ninguém. Era um misto, assim, de alegria, de tensão, de expectativa muito grande, até que tivesse, né, certeza de que eu estava realmente grávida. E daí, no primeiro ultrassom, que foi nesse dia aqui, em que elas me deram a certeza, olha, sim, você está grávida, está gerando. Foi um momento de muita vitória, assim. Às vezes parece que eu estou sonhando. Eu falo que tudo que eu plantei na minha vida toda, e que eu achava que eu estava demorando pra colher, assim, que às vezes a gente via pessoas conquistando as coisas tão mais rápido. Veio em forma de filho. O parto foi nos Estados Unidos, em Miami, minutos antes do parto. Eu queria muito ter parto normal. que eu falasse, se a vida fez assim, eu quero sentir as dores do parto, quero ver como é que é. Só que o Henrico sentou. Ele estava sentado já há duas semanas, então eu tive que fazer cesárea. E daí eu fui, né, estava toda feliz, alegre, até tomar anestesia. No que eu tomei anestesia, me veio um pânico. Parece que eu comecei a ver a sala toda branca, assim. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? Começou a me dar todo um momento de loucurinha ali, uns cinco minutos de pânico. até a hora que começou mesmo. Minha mãe segurou na minha mão, ela estava ali do lado. E a hora que levantou o Henrico, assim, meu Deus do céu, a hora que eu olhei aquela carinha, ele já abriu o olho. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Nunca. É demais, demais. E daí realmente foi um encontro, um encontro de almas, de vida. E esse pacotinho de amor foi colocado no meu peito. Já começou a mamar naquele momento. E mamava e olhava, assim. Pra mim, que é a coisa mais linda do mundo, assim. Você vai cultivando, né, nove meses, aquele amor, mas quando você encontra, é mágico. Eu achava que eu estava me sentindo mãe grávida. Mas assim que ele nasceu, daí eu entendi, realmente, que ali eu tinha virado mãe pra toda a vida. E no meio dessa realização, veio o Amaury. Já tinha um tempo que ele queria se aproximar, que ele queria chegar e que ele estava tentando um contato. Eu descobri que ela estava solteira, ela descobri que eu estava solteiro. E aí eu peguei o telefone dela através de um amigo. E aí ela falou, ah, agora eu não posso, agora eu estou focado em outro projeto, tal, tal, tal. Só que ela não falava o que era. E aí a gente foi se encontrar no Carnaval, no Rio de Janeiro, e ela grávida. Eu falei, putz... Aí pensei assim, nossa, e agora, né? Ela está grávida, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a mandar uma mensagem, falei, poxa, legal, parabéns, você está grávida e tal. Ah, obrigado. Só que ela achava que eu sabia que era fertilização. E eu achava que era de alguém, obviamente. E aí eu comecei a pesquisar na internet, chamei esse amigo nosso, falei, Fabinha, a carinha está grávida, você não me avisou? É, você não sabe, foi assim, foi assim, ela fez desse jeito. Aí me deu esperança de novo, de estar ali presente. A gente não teve muito aquele momento de namoro, de se atrair, de não sei o quê. Foi meio que, sim, agora demos um beijo, porém já somos uma família. Foi meio que assim. então ele foi muito maduro, muito maduro e me ensinou muita coisa também. Me acalmou em momentos que eu estava meio perdida, que eu queria ser um polvo para cuidar do Henrico aqui, fazer outra coisa ali. Ele me acalmou, me ajudou. Então ele tem muito mérito em tudo isso. assim. Se a gente olhar para trás e tivesse que mudar alguma coisa, eu acho que a gente não mudaria nada. Eu acho que talvez se ela não estivesse grávida, não tivesse um filho, talvez a gente não teria se unido tanto como se uniu. Por mais que eu tivesse feito de forma independente, eu sonhava com o marido, com o amor, com a família. Eu sempre quis isso para a minha vida. Então eu falo que por mais que tenha sido uma surpresa, ele chegar tão cedo, eu esperava por esse momento. Eu pedia muito para Deus por isso. Mamãe! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe?